No supermercado, os consumidores já notaram a alta do valor da carne branca. Bastante. Está aumentando muito, né? Subiu sim, subiu bem até. A carne vermelha está muito cara, aumentou muito e também a carne branca. O aumento dos preços dos alimentos tem feito as pessoas buscarem os mais baratos. A gente diminui alguma coisa que não tem necessidade para poder encaixar os que precisa, né? Está difícil encaixar. Se você ficar só na carne branca ou só na carne vermelha também, a gente acaba não aguentando muito, né? A carne de frango é a mais consumida pelos brasileiros. Este período de pandemia interferiu na alta dos produtos. O aumento dos preços da carne vermelha favoreceu ainda mais a preferência pela carne de frango e suína. Porém, os ajustes dos custos da produção também chegaram ao setor. Em 2020, segundo os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, nós tivemos um consumo de cerca de 45,3 kg de carne de frango por habitante aqui no Brasil. O segundo maior número com relação ao consumo nos últimos 10 anos. De acordo com a pesquisa da Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, entre janeiro e maio deste ano, os custos de produção de frango de corte subiram quase 20%. Em 2020, nós tivemos aí um movimento de preços em alta, acompanhado pelo mercado como um todo, para boa parte das commodities agrícolas, né? E eu destaco aqui os preços da soja e do milho, que são os principais insumos para a produção de frango nacional. Os insumos utilizados na produção dos frangos tiveram alta no preço devido à baixa da safra. O índice de custo da produção de frango, calculado pela Embrapa, apresentou de abril para maio crescimento de pouco mais de 5,5%, considerando a referência da produção dos estados de Santa Catarina e Paraná por serem os maiores produtores nacionais de frangos e suínos. Enquanto isso, os consumidores organizam estratégias para encaixar tudo no orçamento mensal da família. A gente faz uma pequena cumpra semanal. A gente vem, faz a pesquisa, faz a quantia no celular, né? E é assim que a gente está fazendo, está tentando viver assim. Mas está muito difícil. Música Música Música